Fala, galerinha do canal da Adaptogen, Carlão na área. Hoje, vídeo diferente, made in Rio de Janeiro. Pra quê? Apresentar pra vocês, Lucas Ferreira, que já conhece ele. Primeira vez no canal da Adaptogen. Temos aqui também nosso atleta ProMensFizik, rumo ao Olímpio esse ano, Matheus Neri. Primeira vez no canal, sejam bem-vindos. E como não podia deixar um treinão de costas puxado pelo Lucas, ao nosso convite está aqui, Emmanuel. Chega aí, Emmanuel. Ele tá resenhando, só vive resenhando. Fala comigo, fala comigo. Nosso pró. O cara já foi pro Olímpia, é de outra marca, mas tá participando com a gente pra você ver que não tem essa diferenciação nem nada disso. E o treinador dele, nosso famoso. Queria falar que eu vou amassar Neri, hein? Ih, caralho. Meu ex-treinador aqui também, meu amigo, Arthur Pereira. Obrigado pela disponibilidade. Hoje o treinão vai ser assim, mano. Aqui, ó. Aqui é praticamente uma família, muita resenha. E o treino vai ser pegado. Vai resenha. Vai rolar o confronto já. Isso aí, vai rolar o confronto. Hoje vai ser cancelamento 4. Meio físico contra o wellness. Oh, quer dizer. Qual é, velho? Deixa eu falar. Galerinha, desde já, ativa o sininho, se inscreva no canal, dê seu like, é importante pra dar engajamento pra gente continuar gravando vídeo pra vocês, hein? Vambora. Pra começar o treino da melhor maneira possível, nossos weight estes da Adapto Gen, mas agora a gente vai usar isso aqui, ó. Melhor pré-treino do Brasil. Esquece. Cara, então, treinão hoje voltando pra Emanuel, faltando três semaninhas, para o Ohio. Então, vale, meu parceiro. A gente tá fazendo um trabalho de dois treinos de dorsal, esse treino mais voltado pra ganhar mais expansão dele, então a gente vai fazer muita puxada, mais puxada do que remadas. Mas aí a gente vai passar um detalhe pra vocês. Vou detalhando, faltando três semaninhas, mostrar um pouquinho do físico dele e o trabalho que a gente faz lá em BH também com o Nery. Então, conexão RJ-MG. Fechou, pô. Obrigado pelo convite. Emanuel, foi pro Olympia ano passado, cara que surgiu aí desbancando os favoritos, já pegou a experiência e agora, mais do que nunca, vai representar... Calma aí, peguei a experiência ainda não, né, você? Mas vai representar o Brasil forte, lá em Ohio. Lembrando a vocês que pra você participar do Arnold Ohio, atleta profissional é convidado, ele foi convidado. Tá? Nessa questão de... Maluco aí, que discreto. Convidado. Diretamente de Guaba Grande pro Brasil e pro mundo, mano. Você é maluco. O maluco tava catando siri, catando mostra lá. Descobriram. Caraca, esse maluco tem shape. Aí, ó. Aí agora aí. Quem duvidou? Duvida não, pai. Tamo junto, obrigado, irmão. Sou teu fã. Mas foram uns longos... Três anos aí, né? Nove anos em busca do pró, mas... Papai do céu sabe a hora certa disso que vai acontecer. Tudo é no tempo de Deus, né, irmão? Vamos pra cima e a nossa vida só tá começando, né? É isso aí. Eu tava maluco. A gente tá engateando agora, pô. Isso é louco. E qual a sensação de se tornar pró, nem caiu a picha, né? Tem nada, irmão. Todo dia, o que eu tô vivendo hoje, eu não acredito, eu falo assim, mentira essa parada. Mano, há dois anos atrás eu tava sentado num sofá, tomando uma cervejinha e vendo casa da Max Titani. Hoje em dia, eu tô na mesma condição dos caras, sou amigo dos caras, a gente tá aqui puxando um vídeo num canal, a gente viaja o Brasil. Aonde que a gente, em sã consciência, a gente imaginou que Deus tinha preparado isso pra gente? Esse sentimento, mano, eu senti foi lá no Olimpia. Porque um ano antes, eu tava assistindo o Olimpia no sofá da casa do Arthur. Aí, mano. E ano passado eu tava competindo, sabe? E vendo os caras de perto, né? Aí tu fala assim, caralho, os caras, Eric Banks, os caras que eu sou fã. Mano. Mano, você olhando pros caras do backstage, mas é que nem vai ser o meu pró-debuto agora no Arnold. É diferente. Eu vou estar do lado do Brandão, eu vou estar do lado do Rossi, eu vou estar do lado do Big Jeff, eu vou estar do lado dos caras e eu vou falar assim, irmão, antigamente eu tinha que esperar lá atrás, prévias, depois as finais, e agora eu vou ter um horário pra competir, eu vou participar de um... Mano, na conference, eu vou chorar, porque o cara vai mandar ele mostrar o shape, eu não quero mostrar o shape, eu vou ficar ali extasiado, tá ligado, mano? Mano, você fica assim, ó, igual uma criança, sabe quando a criança ganha um presente que queria muito da vida? Você fica assim, ó. No meu meet, mano, foi um absurdo. Mas a gente vai conversar pra terceiro ainda, vai treinar. Matheus, vem pra cá, Matheus. Matheus, você quer ficar tomando um líquido ali, o que é isso aí, Matheus? Vou amassar Nery. Aí, já começou já com pânico? Comecei, porque hoje eu vou amassar. Eita, aí, ó. Você nunca viu um duelo desse, tá? Aqui a rivalidade é forte, hein? Tá doidão. A rivalidade é forte. Ele vem de Minas, tá usando alguma coisa diferenciada, chegou no Rio de Janeiro e mudou. Tá acelerado, ele tá acelerado? Tá aceleradíssimo. É o pânico, é o pânico. Vou mostrar pra esses caras aqui, esses carioca aqui, os mineiros, estão na pegada, velho. O Manuel falou que você tá furando a dieta com pôr de queijo. Você é louco. Irmão, Rio de Janeiro é 50 graus, parceiro. Aqui é tempo todo, mano. É, tempo todo, mano. Tempo de bombeira. Mas desde já, galerinha, vamos começar aqui o trampo, vamos começar o trabalho. Vamos lá, Lucas? Vamos lá? Galera, cupom carlosandré, 15% de desconto pelo site. Matheus, cupom? Pessoal, cupom carlosandré não tá funcionando no momento, então já comprou lá, Matheus Nery. É porque a procura tá muito grande, por isso não tá funcionando. Cupom Nery. Cupom Lucão, só usar. Esses dois aqui tá interditado lá no site. Não, galera, dá pra dividir. Quanto mundo ganha, valeu? Vou tomar aqui, vou tomar minha dosezinha. Eu também, vai, porque... Quero agradecer ao Ed, ao Célio Chaves, por abrir as portas do CT212. Dá uma ligada nesse centro de treinamento, galera. Já se tornou uma referência aqui no Rio de Janeiro. Você que vier no Rio de Janeiro, curtir, passear, você que é do Rio de Janeiro, quiser conhecer, entra lá no Instagram, acessa o link. Você vai saber qual forma pra você vir e dar um treino aqui. Tô sempre treinando aqui, rapaziada, tá sempre treinando aqui. Olha essa estrutura, galera. Isso aqui é pra vocês. Vamos quebrar tudo. Pra quem não sabe, Carlão vai sair do bodybuilder, vai virar a mente. E tem atualização hoje, né? É, mas tem... Confronto hoje, galera. Eu vou amassar ele. Do nada, mano. Qualquer vídeo que eu faço, não, tá crescendo a minha dorsal, cara. Parece aquele escarrapato estrela, tá ligado? Não, não. Amarra ela. Com linha mesmo. Não, não. Amarra ela com linha e deixa. Dois dias, cai. É mesmo? É, pô. Eu tirei uma também, cresceu aqui. É aí mesmo que é a minha. É aí mesmo. Pô, esse GHC eu saia estragado, hein, pô. Depõe aqui. Dá um close na minha merruca. Dá um close, dá um close. Você vai pegar uma linha. Você vai pegar uma linha. Linha? Linha, 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 linha dessa. Amarrou, velho. Dois dias, cai. Peraí, peraí. Pega ela, pô. Peraí, fica na moral, velho. Esse vídeo é sério, caralho do céu. Rezê, velho. Rezê é pura. Tá deitando ao lado do inimigo, rapaziada. Mas ainda não sabe, não, rapaziada. Ainda não sabe, não, tá fazendo o mesmo exercício que eu. Só que não tá fazendo como eu faço, tá ligado? Falei. Quando eu descobri o segredo da Dorsal, já era. Fiquei de lata. Acabou. Irmão, ele ainda tá sonhando, ele tá sonhando que ele é ainda assim. Irmão, eu sou Brad Pitt, parceiro. Manoel, Manoel, exagera não. Arthur foi no Monster Cash. Falou que o Nery tem a lata bonita. O Arthur falou isso? Irmão. Futuro da Mesa, quase 40 anos. Manoel, eu vou te falar. Victor Baker, filma aquele filósofo ali. Filma essa desgraça aí. Mano. Mano. Ele foi no podcast, sabe o que ele falou? Os caras perguntam, o Carlão já foi? Não, já, mas o Carlão é um problema sério. O Carlão com dieta é grave. Vive comendo paçoca. Acabou comigo, mano. Todo vídeo os caras falam, e aí que paçoca, Carlão? Aí falou que o Matheus Nery é o futuro da Mesa. Matheus quase 50 anos, já indo pra... Já indo pro Olympia Master. É, porra. Que pariu. Você pede pro Tiozão na fibra, seu pilantra. Romênia, tá? Não vai competir mais não, é só os idosos lá. Vai levar de um filho em tranco. Bora, mano. De Campinas? Três. O pessoal, quem rica que eu queria que eu subisse no Master, né? No dia seguinte tinha Master. E tipo assim, pô, eu ganhei minha categoria. E o cara que ganhou o Master no dia seguinte, ficou em segundo pra mim. Sacou que ele subiu nas duas. Você perdeu seu profissional. Não, pô. Antes, antes. Antes de eu pegar o Pro. Fui tentar lá. Aí o que eu perdi é o overall. Aí o pessoal queria que eu subisse no domingo. Não, domingo você leva, pô. Tá ligado? Aí... Não dá. Não, me recusa, mano. Sou novinho. Na bioimpedância eu tenho 29 anos. Ah, não, não, não. 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 O que importa... Aqui, ó. Nutre aqui, ó. Não, peraí. O nutre. O nutre aqui, ó. O nutre. O que importa... Você veio pro Rio de Janeiro mentir pra Carioca? O nutre aqui, ó. O que importa... Mas o que importa é o quê? A minha idade fisiológica na bioimpedância é 29 anos, pai. Ah, então a minha tá 18%. Ah, a minha tá batendo 103, então. Tô fodido. A minha tá 18%. Caralho. Que isso? Tô morto. Trá, 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 trá. Galera, primeiro exercício do treino. Barra. Pegar uma pegada pronada. Aí, Arthur. Beleza? Pegou a strap? Pegou a strap? Olha só. Eles não entendem o que é marketing. Pra você que vai treinar, puxada, não quer perder a pegada aqui, ó. Acessórios adaptogênios. Tem cinto, tem strap, tem luvinha pra você que usa luvinha. Vem com a gente, cupom carlosandré. Todo site aqui, ó. Strap da adaptogênia. Bora. Os caras não saem que é marketing. Cinco. Começando a barra. Primeira série, sem fadigar. Falou sem fadigar, o cara parou já, porra. Os caras de casa vão falar assim, cara, como é que esse maluco, ele faz seis barras e tem as costas desse jeito. Detalhe, sem tomar GH. Corta o que eu falei, isso aí. Corta isso aí. Corta isso aí. Eu tô sem tomar mesmo, pô. Tô, pô. Pergunta pro meu médico. Pergunta pro meu médico. Doutor... Ô, médico. Doutor Arthur. Doutor Arthur. Doutor Arthur. Arthur, moro com o Arthur, pô. Não tomo não, pô. Tô sem tomar, queria tomar, né? Se alguém tiver aí um apoio financeiro pra me ajudar, eu tô de bom aí. O ombro do cara tá quase falando comigo aqui. Ele tá falando que tá sem GH. Bora, cala. Tô, pô. Isso é dieta. Boa, dieta. É dois shakes no dia, pô. Cara, a densidade do cara. Você é maluco, viado. Come, faz três refeições no dia. Duas é shake. Ah, tô tomando nada. Tem GH, não. Aí é só abóbora, tá? Por isso que deixou, queria comer paçoca. Aí, ó. Fugiu. Cara, isso aí é mentira. Quer dizer, duas vezes que eu comi paçoca. Ei, eu tô com direito da treta, galera. Tá ligado? Só duas vezes de paçoca também comeu, põe o pote, né? Era zero, era zero, velho. Era zero. Era zero, velho. Fui enganado. Falaram que era zero. Bora lá. Tinha a ver ainda? Não, tinha a ver, não. Tinha a ver, tinha a ver. Zero e pavê ainda. Bora. Tá em off ainda não, né, Matheus? É, é uma transição. Transição? Caralho. Que porra é essa que os meios de fisico faz com o off dos caras e os caras tá seco, mano? Porra é essa, mano? Eu nem off faço, filho. Eu sei que não faz. Você não vai comer? O Arthur, ele perguntou de onde você é. Ah, eu sou da Bahia, então ele corta o acarajé do cara. Corta tudo. Minas, ele cortou o pão de queijo, doce de leite. Cortou o meu pão de queijo, doce de leite. Acabou. É isso, pô. No Rio de Janeiro, o que ele fez com o meu? Cortou paçoca. É, pô. Ele acha que todo mundo é... Ele cortou sorvete. Galera, ó, um dos melhores treinadores do Brasil. Melhores não, né? Rio de Janeiro já se tornou referência. Arthur Pereira ali, ó. O Instagram dele vai estar na descrição aqui pra vocês, tá? Aqui, ó. Mais de 400 títulos? Mais? Que? Isso aí, respeito à história do menino, pô. Caralho. Fala aí, quantos... 800? 800? Caralho. Onde pro? Olimpia. Olimpia já levei o Emanuel. Tô com duas vagas do Emanuel lá já. Show. E esse ano vem mais, né? Vou botar mais alguns agora, lá, né? E esse ano vem mais, né? Aí, ó. Aqui, eu tô falando, então. Aí. Pô. Esse ano é a hora de fazer história, né, Matheus? Vambora. 18? 18? Pô, moleque novo. Ele mete que ele é duplo e é bonito, cara. Esse cabelo branco aqui no Cordeiro, né? Cabelo crespo, cortadinho. Na verdade, tipo assim, nós somos meninos, né, cara? Então, pá, lata. Arthur mesmo deu papo, tem que ser bonito. Eu dei mole, fui raspar a cabeça. Aí, agora, eu vou pegar o contato aqui, que eu vou lançar, tá ligado? Márcio, Márcio, ó. Eu não vou falar, porque eu não quero ser indiscreta. Vou pintar o cabelo de louro. A minha prótese, um amigo aí fez implante. Tá ligado? Não vou citar nomes. Arthur. Tá ligado? Ó. Eu não vou explanar. Ele pegou o tufo do Cebu, porra. Do Chris Bumpster. Que sobrou a implanta dele, tá ligado? Mas, enfim, galera, vem pro jogo. Vamos pintar o cabelo de louro pra ficar melhor, mas tá foda. Nem o platinato tá dando jeito. Foda. Mano. Aí, é cabelo, porra. Vou lançar, porra. Você é maluco. Olito, esse ano, tupetão. Ih, cara, sim. Maluco. Foda, fora. Na régua. É, tem coisas na vida que você não entende. O glúteo tá bonito, hein, viado? Tá treinando... É, tu gosta de treinar perna pra caralho também, hein? Gosto. Foda. Bora. A gente já pode marcar um treino de perna. Foda. Porra, 133 quilos, velho. O moleque tudo com 70. Isso aí, ó. Fala com eles, botar uma anilha aqui pra pesar. Aí você fala assim, ó, o cara grandão não consegue fazer barra. Bora e vida faz barra. É, faz não. Tá bom. De quatro a seis repetições, só pra gente achar um piso. Bem leve ainda. Já sacou, pai? Ué, maluco, acho que eu vou ficar. Vou deixar de desejar pra esse cara. Galera, então o segundo exercício do treino, pulei neutro. Dá uma pegada mais fechada. A gente trabalha bastante a porção lateral do dorsal dele aqui. Ué, como é que tá o peso? Começa suave. Começa não, hein, caralho. Não é esse bagulho de peso suave, não. Não adianta você botar uma carga. Você vai acabar roubando tensão pro teu bíceps, pro antebraço, né, Lucas? Perfeitamente. E você não vai ter ativação da torsal. E é um erro muito grande da galera, hein. Galera, ah, vou botar a carga, fazer a progressão de carga. Mas a progressão de carga é aliada à técnica e à contração muscular. Não adianta nada se botar muito peso e fazer movimento errado. Então, a gente vai achar uma carga pra eles trabalharem o máximo da técnica com contração muscular o tempo inteiro. Caralho, mamãe do braço desse filho da fruta. Tô chegando, hein. Brandinho, tô chegando, hein. Emanuel, Arnold de Ohio, top 5 é a realidade? Top 1, pô. Puta que o pariu. Na realidade, top 5. Eu guardi isso. Não vou pra ser, não, pô. Você é maluco. Vamos massar, pô. Não tem, não tem Cairon, não tem, não tem Ryan Terry. Sonhar pequeno ou grande dá o mesmo trabalho, tá ligado? Meu Deus, tá muito grande pra sonhar pequeno, pô. É isso aí. Pegando o gancho do que o Emanuel tá falando. Não adianta você querer competir sem ser competitivo. Vai subir, irmão, tem que ser competitivo. Olha lá, ó. Dô só do maluco como é que tá. O Nery tá dando consultoria na hora do treino. Aí não dá, né. Não, caralho. O Nery tá cheio de cabra no lombo, hein. Vem devagar, hein. Vem devagar. Cheio de feijão tropeiro aí, torresmo. Caralho, viado. Meu Deus do céu. Uma bananinha frita, viado. My dream. Eu só queria o arroz e feijão. Sabe o que eu queria. Galera, série válida agora. 8 a 10 repetições. Bora. Aí, bora. 10, 12, né. Bora. Bora. Vambora. Marra a rua. Bora. Bora. A boa. Bora, mano. Ó, tem um impônio. Bora, né. Bora. Os meus fizeram 10, né. 10? 10. Beautiful. This is crazy. Alô, Ramon. Beijinho, pai. Boa sorte. Vamos, Calão. Ah, porra. Ah, porra. Ah, porra. Aí, olha lá. Porra, Matheus. Esses vestibis são fodas. Você fez comigo que tava de bolo, foi? Foi. Aqui, Matheus, a diferença, Matheus. Esse joelhinho seu com cara de neném aí, porra. Ah, rapaziada, terceiro exercício agora, remada baixa. A gente já vai um pouquinho pra parte mais central. O treino do Emmanuel tá voltado principalmente pra essa parte superior das costas dele e também do grande dorsal. Beleza? Então bora lá. O juiz do treino, meu parceiro? Ah, porra. Não vou atrapalhar você. Não. A ideia do treino era o quê? Você ia participar do treino. Pra as pessoas verem que o treinador, além de treinador, ele sofre junto. Dá um apoio físico e moral. Eu vou esperar pro treino de perna então amanhã. Amanhã vem. Caralho. Amanhã. Os caras cumprimentam ele pelo louco. A resenha da sauna. Próximo vídeo. Ele fica lá com as coroas. Aqui, ó. Na sauna lá do Carindé. Ele, Jorge e companhia. Próximo. Próximo vídeo. Resenha do condomínio do Arthur. Oito. 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 8, 4, 1, up! Mais um com esse peso, tá? Boa! 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 Tanta tartaruga! Caralho! Você é maluco, viado! Esquece os cortes que eu falei. Fala que brasileiro não treina dorsal, tá de sacanagem? É, brasileiro não tem dorsal. Essa porra aí é o quê? Boa, boa! Oi! Oi! Tchau! Boa! 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E não é que a gente, tipo assim, a gente é nostálgico e tal, mas pô, a gente tem que valorizar a nossa história, não, ninguém valoriza. E é lembrando dela que você dá valor e que você tá conquistando agora. E é o que você continua fazendo, né? Quando você começou e vai levar isso pra reda da vida, porque tem muita gente que chega num nível aí alto e acaba esquecendo de onde você veio, né? Rapaziada, mais um treino, canal da Adaptogem pra vocês, agradecendo a Manoel Pro, muito obrigado pela disponibilidade, foda, meu amigo. Ah, sabe o que é isso aí, né? Obrigado, Matheus. Obrigado, Lucão. Lembrando que Matheus Nery quer pegar minhas dicas, só que hoje só foi o básico. A gente vai ver... Galera, a gente vai ver no próximo vídeo se esse treino de costas pegou ou não. Vai ter um confronto histórico, épico. Um apocalipse maromba de verdade. Apocalipse do RJ. Vai ser aqui. Vai ser o confronto, aguarde. Não perca o próximo vídeo. Galera, brigadão. Compartilha, se inscreva no canal. Ativa o sininho, deixa o seu like. Vambora! Glóií Incredible Glói gel Get down in the car One time give it all Pass it open high Let me see the job Get down in the car One time give it all Pass it open Eeeeh! Obrigado.